Nós estamos acompanhando o Formobile já pelo menos 10 edições, então é uma feira de significativa importância para nós. A gente é parceiro já há muito tempo, a gente está vendo e percebendo que a expectativa de público nossa foi batida completamente. Nós tivemos aqui nos quatro dias do evento até hoje, que é o último dia, um recorde de visitação de clientes potenciais, de clientes tradicionais da empresa, de novos clientes. A gente conseguiu novos contatos, isso é muito interessante. A gente conseguiu novos clientes.